Ter um mínimo de educação financeira já ajuda demais. É, a conta é simples, quem gasta mais do que ganha fica endividado. Botar tudo no papel e cortar o que for preciso pode mudar a vida financeira de qualquer pessoa. A Suzana é atendente numa grande empresa de consultoria financeira, mas as contas dela mesmo estavam fora de controle. Eu recebi ele no quinto dia, no sexto já não tinha mais nada. Eu conseguia com muito custo pagar a fatura do cartão de crédito, às vezes até dar uma parcelada, e ele vivia com limite durante o mês, gastando com coisas do dia a dia, e aí eu colocava muita desculpa que era porque eu estava ganhando pouco. Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas aponta que o número de consumidores com contas atrasadas em Goiás aumentou mais de 7% em um ano. É o pior índice dos estados da região centro-oeste, e mais da metade dos inadimplentes devem para bancos. O que eu mais vejo são pessoas que ganham muito bem, ganham salários de 50, 60, 70 mil reais, e que mesmo assim têm problemas financeiros. Eles recorrem a empréstimos bancários, recorrem a financiamentos, justamente porque eles não têm o que nós chamamos de educação financeira. Botar as contas no papel, literalmente, foi o que fez a Suzana para sair do buraco das dívidas. Eu anotava no papel mesmo, hoje em dia eu uso uma planilha também, né, para organizar. E depois que eu comecei a anotar, eu vi onde eu podia diminuir aquele gasto, porque eu via que muitas coisas estavam sendo com coisas fúteis, às vezes comprava um lanche, alguma coisa, num valor que não era de acordo com o que eu ganhava. O primeiro passo é esse, né, você faz anotações do que você gasta, e assim você vai saber exatamente o que você gasta, quanto você gasta com alimento, quanto você gasta com lazer, e a partir desse momento que você tem clareza do tanto que você gasta, você pode passar para o segundo ponto, que é justamente começar a fazer os ajustes, né, os cortes no orçamento, que vão te permitir o básico ganhar mais do que você gasta. Ao controlar as finanças, a Suzana, que estuda pedagogia, já planeja mudar de profissão. Atuar no mercado financeiro, estou estudando para tirar certificação e poder trabalhar nessa área.